Música Bom dia pessoal, bom dia GP Tô falando baixinho porque já passa da meia noite aqui em Moscou Meus colegas estão provavelmente dormindo na casa em que a gente tá hospedado aqui E eu vou fazer um vídeo hoje bem rapidinho porque eu também tô caindo pelas tabelas Não é nem a questão do fuso, é a questão dos horários em que a gente tá trabalhando aqui Nossa, vocês não fazem ideia, mas tá tudo muito gostoso, tá tudo muito legal Esse fim de semana é um fim de semana muito importante por conta da Fórmula E em Zürich É a primeira vez que nós vamos ter uma corrida no país, na Suíça Desde 1955, desde o grande acidente de Le Mans É o maior acidente até hoje da história do automobilismo Com mais de 80 mortos E que teve entre as vítimas o piloto suíço Que acabou se envolvendo no acidente que atirou um carro no meio dos torcedores Enfim, do público na reta principal de Le Mans E por conta disso a Suíça proibiu corridas no seu território desde então E elas vão voltar nesse fim de semana com a Fórmula E Nas ruas de Zürich A Fórmula E que a gente vem falando bastante aqui É uma categoria que tem crescido demais Que tem explorado novos terrenos, novas tecnologias E que agora reabre a Suíça pro automobilismo Acho isso muito importante, muito relevante, muito legal Espero que seja uma bela prova As pessoas acompanhem E que a Suíça possa voltar ao mapa do automobilismo mundial E temos também o Grande Prêmio do Canadá As treinos começam já nessa sexta-feira É uma corrida que pra mim tem muito cara de Mercedes Por conta das grandes retas de Montreal É uma pista que não é uma pista de rua As pessoas às vezes confundem um pouco Não é um circuito de rua, é um circuito num parque Tipo Albert Park Mas por ser montado dentro de um parque Ele tem algumas características de pista de rua Por conta da largura da pista Pequena, muitos trechos Muros muito próximos Mas é sempre uma corrida Canadá é sempre uma corrida bacana É sempre uma corrida muito legal Então Zürich na Fórmula E Domingo é a diferença Em relação às outras provas da Fórmula É que sempre acontecem no sábado Mas essa acontece no domingo E Grande Prêmio do Canadá É um bom fim de semana pra quem curte automobilismo Eu tô aqui em Moscou Vocês sabem, cobrindo a Copa do Mundo Vocês têm percebido que o blog não é que está abandonado Eu não tenho tido tempo pra sequer escrever Vou tentar ainda me encaixar numa rotina aí que me permita pelo menos fazer um bom texto por dia Contando algumas coisinhas daqui Mas tem sido bem complicado porque o ritmo de trabalho tem sido muito intenso na televisão Muitas horas no ar Muitas horas na rua fazendo reportagem, fazendo matéria E a necessidade de dormir também de vez em quando nas horas que dá pra fazer isso Frio danado Agora são, deixa eu ver Passa da meia-noite quase uma hora da manhã Temperatura de 11 graus Aqui onde nós estamos Frio realmente muito intenso em Moscou Uma cidade linda Uma cidade sobre a qual eu falarei mais Em textos no blog E também alguns vídeos que eu puder fazer Hoje tô quase que cumprindo tabela Mas, celebrando a volta da Fórmula E A volta da Fórmula E A volta do automobilismo à Suíça E também ansioso pra acompanhar o grande primo do Canadá Nesse final de semana Porque a gente tá longe Tá na Rússia Longe do automobilismo também Mas é claro, muito ligado em tudo que tá acontecendo Valeu gente, um bom dia pra todo mundo Desculpem o vídeo muito curtinho Mas, como eu disse, quase que cumprindo tabela Porque o corpo está pedindo um descanso Valeu, um bom dia pra todo mundo